Olá a todos, bem vindos ao Confaço. Hoje vou preparar uma receitinha daquelas de comer sem culpa, vai ser um bolo de abóbora com laranja, onde tem ingredientes que não vão fazer mal às pessoas que são intolerantes ou que são alérgicas à lactose e ao glúten, portanto, mãos à obra, eu vou dar então os ingredientes, vou utilizar a abóbora que é um produto da época, estamos no mês de outubro, hoje é dia 4 de outubro e esta é uma abóbora do meu quintal, portanto, nada melhor que eu utilizar os meus produtos, os produtos que cultivo. Vou então dar a receita, vou precisar de 300 gramas de abóbora, estão a ver, está cortadinho aos bocadinhos porque eu vou pôr no lidificador e é mais fácil, está crua, não está cozida, é ainda muito mais fácil, estão a ver, é só descascar e depois utilizá-la, partir assim aos bocadinhos. Tenho também aqui 3 ovos, 150 ml de azeite, podem utilizar um óleo de coco ou manteiga também, eu tenho aqui 150 ml de azeite, tenho também 100 gramas de coco, aqui tenho stevia, podemos pôr perfeitamente mel, 5 ou 6 colheres de sopa de mel ou então utilizar um outro açúcar, qualquer que preferirem. Tenho meia laranja aqui cortadinha aos bocadinhos, vou utilizar a casca porque vai dar um sabor muito bom à minha receita e a farinha, tenho aqui uma farinha triturada, mas grosseiramente porque eu não gosto, para esta receita principalmente, não quero a farinha muito moída, são flocos de aveia que eu triturei grosseiramente, estão a ver, conseguem ver? Aqui tem 300 gramas e vou juntar-lhe também 50 gramas de farinha, isto mesmo é um farelo, estão a ver? Está bem triturado, de farinha, de sementes que eu tinha aí. Eu tinha sementes de girassol, sementes de quinoa, então resolvi triturar e fazer esta farinha para dar aproveitamento a esses bocadinhos, como devem saber eu faço pão e às vezes sobram assim um bocadinho, um bocadinho de quinoa, um bocadinho de sementes de girassol, de serraceno, então eu juntei esses bocadinhos todos e fiz a colar 50 gramas de farinha. Vou utilizar também uma colher de sopa de fermento em pó, é aquele fermento que está assim todo em farinha. Vou começar então por pôr a abóbora, estão a ver? vou pôr os líquidos aqui, então os ovos, tenho também aqui o azeite, vou então juntar agora a laranja assim e vou pôr isto tudo a triturado. Eu vou-lhe agora juntar a stevia, poderiam ter posto ao mesmo tempo, eu não pus, esqueci-me, estou a pôr agora, não se passa absolutamente nada e vou continuar a bater isto mais um bocadinho e dois segundinhos depois já estou cá, estão a ver, já estou a pôr aqui a minha massa numa saladeira ou então pôr a farinha de aveia, estão a ver? Eu estou a fazer com a abóbora crua, mas se vocês, porque tenho o liquidificador, mas se não tiverem podem fazer com ela cozida e bater à mão perfeitamente. eu já terminei então de meter a farinha de aveia, vou pôr agora a farinha com os meus cereais, vou agora então deitar o coco, cheirinho, cheira muito bem. Vocês se quiserem podem meter um bocadinho de canela, eu não meto porque tenho o coco, já tenho a laranja também que lhe vai dar o aroma, para não misturar muitos sabores, mas se quiserem podem, porque não? Vou juntar-lhe agora o fermento, o fermento em pó, mexer. Estão a ver, a massa fica com esta consistência, não fica uma massa dura, mas também não está com muitos líquidos, estão a ver? Aliás, líquido leva muito pouco, estão a ver? Não está dura. Eu vou então agora pôr numa forma untada com manteiga, enfarinhada com farinha integral, com aquela farinha que eu tinha moído, porque guardei um bocadinho para enfarinhar, estão a ver? Um bocadinho escura, mas não faz mal. E vou então meter aqui, forno pré-aquecido a 180, o tempo normalmente são 45 minutos, mas vai depender de cada forno que vocês tenham aí em casa, dos vossos fornos. Eu penso que a temperatura, o tempo de cozedura, que varia muito, não é? O meu por acaso trabalha muito bem, mas... E também depende de a temperatura que eu meterei, eu às vezes meto a 160 ou 170, vai levar um bocadinho mais de tempo, não é? Este aqui vai a 180. Deixo-vos então, enquanto esperam, depois de fazerem a receita e de meterem no forno, se ainda não estiverem inscritos, inscrevam-se no meu canal, é gratuito, tem um sininho ao lado, penso que está em vermelho a palavra inscrever-se, depois ao lado tem um sininho que é para vocês receberem uma alerta de cada vídeo que eu faço, vocês têm logo em primeira mão, são os primeiros a serem avisados e se gostarem, depois partilhem com as pessoas que o conhecem, para que elas tenham também acesso às minhas receitas e é este bolinho, precisamente este bolinho de abóbora com laranja. Vou então pôr no forno. Até já! Depois de 45 minutos no forno, dou aqui uma voltareta à minha forma para ver como é que ficou o bolo. Tantararã! Olhem só! Opa! Reparem só como é que ficou este bolo de abóbora. Bonito, verdade? Agora para dar o toque final ao meu bolo, vou polvilhá-lo com um bocadinho de coco ralado, uma coisa muito simples, como eu gosto, porque vai ser um bolo para comer aqui em casa. Estão a ver? Nada de complicado. Hoje está morno, mas eu não resisto de vos mostrar como é que está por dentro. Olhem! Que maravilha! Vou então aqui, conseguem... Vamos lá ver. Eu vou fazer com o garfo, assim. Olhem! Estão a ver? Que fofinho! Vamos lá provar. Muito bom! Sabe um bocadinho à abóbora, com aquele gostinho de laranja, muito, muito bom. Não está muito açucarado. Uma delícia! Não como muito, porque ainda está morno. Mas olhem, estão a ver? Não é um bolo como tem o coco. Aqui fica um bocadinho tostadinho. Ah, estive no forno 45 minutos. Talvez se estivesse 40, ia bem melhor, porque não ficava tão tostadinho em cima. Mas olhem que está muito macio. Estão a ver? Então é assim. Dou por terminado este meu vídeo. Espero-vos ver proximamente. Recebam um beijinho muito, muito grande. Para todos, um até breve. Tchau, tchau!